Agora na Mega 94 Rapidinhas Rapidinhas As Rapidinhas do Inácio Tamo de volta com as Rapidinhas E a Priscila gosta, né Priscila? Ah, eu adoro Ah, então, mas aí o seguinte O louco foi na padaria Chegou lá, tinha uma gordinha no balcão Você adora, cara E aí o louco Falou assim Ô, fofa O pãozinho já saiu? Sim, meu senhor, já saiu já Ah, tá, quando ele voltar Você disse que eu quero falar com ele Aí uma outra situação Agora o cara passou na ponta do plenário Lá do Senado, escutou aquela gritaria O pessoal tava xingando Ô, filha da mãe, né Seu ladrão, salafrário Assassino Traficante, mentiroso Pedófilo, vagabundo Sem vergonha Preguiçoso Vendido Assaltante Terrorista Aí o homem falou Por segurança Na verdade Era uma mulher Que tava lá Era uma Uma fotinha Tipo eu, né Isso Aí o cara falou Escuta O que que tá acontecendo aí dentro Eles tão brigando Não, eu acho que eles tão fazendo É a chamada mesmo O bêbado foi parado Num abrite da polícia E o guarda Na verdade Uma guarda Uma guarda de trânsito Gostosa Assim Tava escrito assim Sargenta Precília Né Percebeu que ele tava bêbado E falou pra ele assim Ó Meu senhor O senhor tá muito bêbado Não deveria tá dirigindo não Aê O bêbado falou assim Ah, eu tô não Eu tô não Então vamos fazer um teste de bafômetro No senhor Teste de bafômetro Aí O cara entregou O bafômetro Toma aqui O bêbado virou Possa Ah, se não valha Você bebeu tudo Não deixou nem um pouquinho Pra mim As troças aqui Vai Frase do dia Sexo É pura matemática Primeiro Você diminui as roupas Depois Você divide bem as pernas E por último Reza Pra não ter multiplicação Você ouviu Na Mega 94 Rapidinhas Rapidinhas As rapidinhas do Inácio De volta rapidinho E é só aqui ó Mega 94